Muitos já devem ter ouvido falar no Gigantopithecus, ou Gigantopithecus, um macaco gigantesco que existiu entre 3.000 e 100.000 anos atrás, e que está no centro das polêmicas envolvendo criaturas populares da criptozoologia, como o Pé Grande e o Yeti. Mas o que seria esse ser e o que sabemos sobre ele? O Gigantopithecus é conhecido como o maior humanoide que já existiu. Pela medição dos fósseis, supõe-se que ele chegava até cerca de 3 metros de altura, e a um peso de 500 a 640 quilos. Esse ser é na verdade um gênero de animais, pois há duas espécies conhecidas dele, o Gigantopithecus plaque, que é o maior e o que se refere quando fala-se sobre primatas gigantes, e o seu primo menor, o Gigantopithecus giganteus. Que teria a metade da altura e peso. Esse gênero de primatas a princípio extintos, habitava o sul da Ásia, na região onde hoje é a China. E ali teria habitado por 6 a 9 milhões de anos. Esse período da existência compreende as eras conhecidas como Plioceno e Pleistoceno. Segundo estudos científicos, um animal como o Gigantopithecus dependia de muita comida, por seu enorme tamanho. Por muito tempo, esse tamanho gigantesco trouxe muitas vantagens. Mas no início da última era do gelo, seu tamanho acabou se tornando uma desvantagem. Não havia comida o suficiente, pois as áreas florestadas onde esse ser habitava, principalmente florestas de bambus, foram se transformando em savanas. E ali certamente não havia comida suficiente para um macaco gigante. Se diz também que eles se desenvolviam e atingiam a maturidade muito devagar. O que indica que teriam taxas de reprodução muito baixas. O que sempre aumenta as chances de extinção de uma espécie. Devido a esses motivos, acabou sendo extinto. Essa é a teoria vigente e mais forte sobre o desaparecimento desse animal. Mas não se sabe com certeza se é o que realmente aconteceu. Cientistas a partir da comparação com Orangotango, um parente próximo dos gigantopithecus, deduziram que ele seria um comedor de frutas. E não teria conseguido se adaptar à ingestão de grama, plantas e folhas. Que se tornaram a fonte de alimento dominante na nova era da terra. Enquanto isso, seus parentes, os Orangotangos, acabaram conseguindo sobreviver. Pois possuíam um metabolismo lento. O que lhes possibilitava sobreviver comendo pouca comida. Ainda através da comparação com Orangotango, supõe-se que a cor desse animal seria um marrom avermelhado, semelhante ao seu parente. Os primeiros fósseis dos gigantopithecus foram descobertos pelo paleontólogo alemão-holandês, G.H.R. van Voxnigvold, em drogarias chinesas entre 1935 e 1939, onde eram conhecidas como dentes de dragão. Os chineses usavam esse e outros fósseis como remédios naturais, uma tradição na região. Na verdade, o que conseguiu se recuperar desses animais foram mandíbulas e dentes muito grandes, maiores do que os de qualquer outro primata já descoberto. Esses fósseis foram datados entre 1 milhão e 300 mil anos atrás. Apesar disso, alguns cientistas afirmam que ele teria existido até cerca de 100 mil anos atrás. Por muito tempo, os gigantopithecus estiveram no centro de um grande debate. Uns diziam que ele seria o ancestral gigante dos humanos, provando assim que humanos gigantes já teriam existido. Outros diziam que ele seria, na verdade, um parente de outros símios. Enquanto um terceiro lado dizia que eles fariam parte de um ramo desconhecido da árvore genealógica dos primatas. Com o tempo, análises científicas e laboratoriais muito aprofundadas e tecnológicas revelaram que a verdade é que ele seria uma espécie irmã do orangotango, cuja linhagem se separou da humanidade há cerca de 14 milhões de anos atrás. Mas esse não foi o único debate em que esse gênero de animais se viu envolvido. Atualmente, muitos criptozoologos sugerem que os yeti e os pés grandes, famosos animais lendários, ainda à espera de serem descartados ou comprovados pela ciência, poderiam ser, na verdade, gigantopithecus, devido ao seu tamanho gigantesco e traços de parentesco com os primatas e com o ser humano. No entanto, os céticos contestam essa hipótese, afirmando que eles costumavam habitar somente em florestas de bambu, ao contrário dos pés grandes que são avistados em florestas de tundra e outras áreas de mata densa, e o yeti que é visto em áreas montanhosas. Além disso, esse animal andaria sobre quatro patas, como os gorilas, enquanto animais como os pés grandes e os yetis são relatados pelas testemunhas como animais bípedes, que andam sempre eretos. Por último, os céticos ainda dizem que eles não conseguiriam ter percorrido o Estreito de Bering, que conecta a Ásia até a América do Norte, e dessa forma não poderiam estar presentes na América do Norte, como os pés grandes estariam. Mas nada disso é definitivo, e ambos os lados aguardam novos estudos e pesquisas, para que possamos descobrir mais sobre esse animal gigantesco e fantástico que um dia realmente andou pelo planeta Terra.